E aí, galera, tudo bem? A dica de hoje é pra você que gosta de tomar Roma com os amigos. A palavra de hoje é... Aperô. Prendre l'aperô. Vou mais devagar. Prendre l'aperô. Isso significa... É tipo, aperô é a contração da palavra aperitif. Aperitif é a tradução da palavra aperitivo. E aperitivo tem uma noção de comida, mas quando a questão de aperô é só bebida, entre amigos e em casa. Porque poderia ser relacionado com o happy hour, que está fora de casa, mas aperô é só em casa o momento convivial que você faz com seus próximos, sacou? E acontece apenas entre 17 horas e 19 horas. Mas quando você está de folga, você pode começar 15 horas que a galera vai curtir também. Você gostou da dica de hoje? Gosta de viver, né? Então se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho lá e dar uma força para a gente. Até. Valeu.